Bem-vindos a todos e bem-vindas a todos, muito obrigado por mais uma presença, dos até agora a nível de ligações e participantes, 15 participantes, mas há sempre alguns com ligações com mais que uma pessoa que está a assistir, que é o caso da Nações 2 e outras agências também, espero que estejam todos bem convosco. Podia só pedir, entretanto vou aqui dando autorizações para os colegas a entrarem, só pedir ao Leonor David, da Nações 2, que o ecrã está com cores verdes e amarelos, portanto há alguma disfunção do ecrã, obrigado Leonor, muito obrigado, aquilo pode ser algum contato ou mau contato ou outro problema qualquer, obrigado pelo cuidado. Agradecer a todos novamente pela vossa presença, mais uma sessão Back to Basics, dentro de muitas das coisas de matéria que temos vindo a falar ao longo do tempo, ao longo destes pelo menos 10 anos que eu lembro de 120 Nações e do mercado imobiliário, temos vindo a falar muito desta situação e nos últimos tempos, nos últimos anos, meses, não tem sido, obviamente, exceção absolutamente nenhuma, relativamente à necessidade de nós cada vez mais continuarmos a primar por aquilo que é, foi e sempre será o foco da nossa atividade, que é a captação de contactos de proprietários e a partir daí fazer um serviço de excelência na qualificação dos mesmos e obviamente também a fazer uma boa primeira visita, uma boa visita de qualificação dos clientes proprietários. Esta sessão de hoje, desta tarde, até às quatro e meia, é tal como todas as outras, é uma sessão que coloco-vos desde já à vontade para que possam participar, caso queiram participar, possam perfeitamente, podem e devem, obviamente, até participar, interromper no bom sentido, ligar o micro ou participar ou levantar a mão e pedir para participar e eu acho que poderei não conseguir ver todas as fotografias dos presentes, visto ir partilhar o ecrã, mas de qualquer maneira, tudo o que for preciso, sempre queiram participar, participem. O que não fizer sentido, participem, o que não fizer sentido, partilhem, participem também, o objetivo é exatamente esse, estamos aqui entre colegas a falar de coisas que hoje vamos falar sobre proprietários, aquelas iniciais FAQ, ou seja, perguntas frequentemente perguntadas e transpondo isto para a nossa atividade, vamos falar de assunto que tem a ver que é com, literalmente, a fidelização de clientes proprietários e essa fidelização de clientes proprietários começa, como nós sabemos, de alguma forma, através do processo da primeira visita, através do processo da qualificação, fazemos para todos, só que dizer boa tarde ao Vítor Carvalho, que ele cumprimentou toda a gente, de igual forma também, grande Vítor, forte abraço, amigos, saudações bifiquistas e para todos os outros demais também, obviamente, sem raça por ou crédito, mas saudações de 121 anos, se não existe, passa a existir este termo a todos. É onde começa aqui a qualificação de proprietários e tal como vimos este slide que vai aparecer agora, como vimos há 15 dias, vou voltar a utilizar e vou voltar a colocá-lo em todos o que temos vindo a falar. Muitos de vocês, quando falarmos disto que estamos a falar hoje e que vamos falar hoje, muitos vão ouvir e vão pensar, ok, mas eu já ouvi falar disto tanta vez, já tive formação com o Google, já venho de outras redes, já li muitos livros, já vi muitos vídeos, já falei com muitas pessoas, tenho muitos, poucos, alguns, os suficientes, mais que muitos, antes do ramo embriário e sempre a bater, entre aspas, na mesma tecla, falem com proprietários, qualificam proprietários, qualificam proprietários e a resposta é sim. Já ouvimos falar disto muitas vezes, mas não quero mais forçar estes pontos, obviamente não é, o mercado embriário tal como existe e tal como nós conhecemos na sua génese está exatamente como estava há 10, 15, 20, 100 anos atrás, a roda está inventada, este é outro slide que também tenho e manterei em todas as pessoas que fizeram até ao final desta sessão do Back to Basics e a roda efetivamente já está inventada. O que é importante da nossa parte é, por um lado, começar a fazer aquilo que alguns de nós nunca fazíamos, ou não fazíamos, ou nunca fizemos, que é qualificar proprietários e quando digo qualificar proprietários não é só dizer então quantos metros quadrados têm a sua sala e quanto é que quer vender a sua casa, é muito mais que isso, é literalmente a qualificação de proprietários e, obviamente, é reforçar isso, trazer isso para a nossa atividade cada vez mais aumentarmos a qualidade, aumentarmos, obviamente, a qualidade das nossas agressões, aumentarmos sempre que possível a quantidade dessas mesmas agressões e queremos imóveis vendáveis, não queremos ter imóveis para vender porque não somos o supermercado de imóveis. Então, passou da validade, retira de stock, repõe o stock e continua por mais seis meses para vender. O nosso objetivo, ou o objetivo, a realidade, a GENES e o ADN do Grupo de Nações não é ser um supermercado de imóveis e não é isso que nós queremos fazer, não é nessa forma que nós nos posicionamos. Portanto, ou falarmos de qualificação de clientes proprietários, reforçando novamente a participação de todos sempre que o querem fazer. Poder, poderei eventualmente fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade para responder. Se quiserem responder, abram ou liguem para dar o micro e participem porque às vezes alguns colegas dizem sim, ou fazem sim, ou fazem sim e eu, neste caso, não tendo a imagem de todos, posso não conseguir ter todos presentes na minha Câmara de forma a estar a ver-vos, portanto, razão pela qual poderá não ver ou não ver, aliás, alguns de vocês. Tenho de momento o máximo que consigo ter agora a ver, são 10 colegas, posso ir virando e olhando para o lado, mas nem sempre aparece o que estamos a falar. Dentro da qualificação de clientes proprietários, relembrar, e o que vou dizer a seguir, vem nesse seguimento, que esta semana nós temos, para os que estiverem presentes, os que estarão presentes e os outros que não estando presentes sabem que isso vai existir, a Convenção Ibérica da Centro de 21 Ibérica. Portugal e Espanha, os colegas da Centro de 21, consultores, agências, estaremos lá presentes de forma a nos encontrarmos, a termos do nosso encontro, a nossa coleção, conhecimentos, etc. E um dos polestrantes, um dos convidados que estará presente, muitos conhecem, muitos já ouviram falar, muitos já leram livros dele, muitos leem artigos dele, é o Mike Ferry. O Mike Ferry está lá, estará esta semana connosco na Convenção da Centro de 21 Ibérica, ele tem uma frase muito interessante, que é a seguinte, que é um dos mantras que deixo quando estamos a falar de qualificação de proprietários. Serve para tudo, mas neste caso, qualificação de proprietários. Ele diz, vender não é dizer, vender é fazer perguntas. E fazer perguntas é difícil. Isto é uma das frases do Mike Ferry, que ele estará cá esta semana, e é uma das frases que ele tem e que diz. Vender não é dizer qualificar um cliente proprietário, não é ir à casa do proprietário e dizer, dona Andréa Teles, a senhora vende a sua casa por 300 mil euros. Isto não é qualificar. Isto é dizer, isto nós não podemos dizer. Qualificar é fazer perguntas. E, obviamente, fazer perguntas não é fácil. É difícil, requer algum treino, requer, obviamente, alguma, entre aspas, no bom sentido, pedagógico, alguma invasão da privacidade das pessoas. Mas nós precisamos fazer essas perguntas. Se eu não faço essas perguntas, não conseguirem nunca ter sucesso na nossa atividade. E, novamente, muito, muito de que eu tenho. Vou deixar de estar ativado. Obrigado. Como é que é isso? Direito de som, querida. Desculpa. Obrigado. Muitas das coisas que nós estamos a falar e temos vindo a falar, obviamente, há sempre o lado... Vou, novamente, desligar o som da Elisabeth. Peço desculpa, querida. Obrigado. Está feito. Não se preocupe se alguém vai ligar. Eu consigo identificar quem está, a não ser que querem participar. Eu estou a cortar a palavra duas vezes. Peço desculpa se for o caso. Se for o caso, liga o micro e fala. Vai que é teu. Obviamente, não é? Se não, cala-te. Estou a brincar contigo. Beijinhos. Portanto, o objetivo é exatamente esse. Nós existimos para sermos facilitadores. Tenho que falar disso na formação, tenho que falar disso no dia-a-dia, falo disso nas sessões coletivas, nas sessões individuais de coach que faço, do acompanhamento. E é importante termos isto muito presente. Nós somos facilitadores do negócio. Mas não somos facilitadores no negócio. E às vezes há colegas que preferem facilitar no negócio. Em vez de facilitarem um negócio, facilitam no negócio. E facilitar no negócio, na qualificação de um cliente proprietário, o que é que é mais fácil? É não perguntar. É não fazer perguntas. Isso, obviamente, é mais fácil. É perguntar, então, senhor Manuel, diga lá, quanto é que quer pela sua casa? Quanto é que quer vender a casa? O que é que vai comprar a seguir? E a partir daí, nós, como alguns consultores, entre aspas, consultores, vale o que vale, pseudo-consultores, dizem, ah, quer esse valor? Então eu ponho a minha comissão em cima e pronto, todo contente. Tenho uma agressão, chego à agência, toco um sininho, ponho o posto nas redes sociais a dizer mais uma agressão. E em bom rigor, o que é que eu fiz? Fiz uma agressão? Fiz. A casa é vendável? Pode não ser. Porquê? Porque eu não fiz perguntas. Portanto, preferi o lado mais fácil. E nem sempre o lado mais fácil é o melhor. Aliás, na área comercial, o lado mais fácil não é necessariamente nem é de todo o melhor. Quem faz perguntas, está lá presente. Quem faz perguntas, apresenta soluções. Quem faz perguntas, ajuda na altura certa. Quem não faz perguntas, anda ao sabor das vontades e das necessidades e dos caprichos dos clientes proprietários. Ao olharmos para a qualificação de proprietários, que é aquilo que a marca 121, a rede 121, convencionou de chamar de primeira visita, digamos que é aquela visita que nós fazemos quando identificamos que um proprietário está a vender um imóvel, independentemente da forma como o contacto apareceu. O contacto pode ter aparecido fruto do nosso ciclo de influências, fruto de uma engressão que nós temos, de alguém que ligou, que quer comprar, mas tem que vender a dele, fruto de tempos cípicos recomendados, de estarmos de escala, de ser um vizinho nosso, de um post nas redes sociais, enfim, de uma série infindável de soluções e de opções de onde pode ter aparecido o contacto. Aliás, há 15 dias atrás fizemos uma outra sessão sobre prospeção, formas de nos posicionarmos pessoal, virtual e digitalmente, e a partir daí vimos várias opções, várias situações em que podem aparecer contactos. E é isso que nós nos propomos, é isso que nós queremos qualificar um cliente proprietário. Olhando para esta fotografia, quem é que nós diríamos, obviamente, não é, que é a consultora emboliária? Olhando para esta fotografia, qual das duas, aliás, será que alguma delas é consultora emboliária? Obviamente sim, respondo já, é. Mas qual delas é que será a consultora emboliária? Respeta, vocês a falarem para elas são perguntados. Muita luz. Aqui tem o lápis. A da direita. A da direita, obrigado. Não sei quem disse a da direita, não sei quem foi. Fui eu, Paulo Santos. Eu, Paulinho. Paulo Santos, como sabe. E a da direita. E a da direita e que tem a caneta, como disse o Bernardo. Tem a caneta, sim, e tem a folha. Tem a folha, tem a prancheta, que é uma palavra que eu adoro, a prancheta que ela tem na mão. Tem a caneta, tem a atenção toda, o facto de estar com atenção ao que a pessoa está a dizer, denota-se que nesse cenário, partindo do princípio que isso é um cenário de angariação, de qualificação de proprietários, aquela senhora é consultora emboliária. Agora existe aqui uma questão. tendo em conta, o sofá, o cenário em si, não é muito perceptível, mas depreendemos que essa visita está de dever, ponto, no café, lá na rua da pessoa, na mercearia, na agência, em casa da pessoa. Em casa. Em casa. Em casa da cliente, exatamente. Em casa da cliente, sim. Porque é lá, quer nós que iramos, quer não, que as pessoas estão mais confortáveis. É aquilo que nós costumamos dizer, é deles, neste caso é deles, zona de conforto. É onde as pessoas estão mais à vontade, estão mais confortáveis. Em todas as minhas formações, hoje não foi exceção, hoje, curiosamente, calhou da parte da manhã. Calhou, quer dizer, estava calendarizado. Hoje, da parte da manhã, estive a falar também de visita de qualificação de proprietários com os colegas que tenho da parte da manhã, informação, e cada vez que tenho informação aqui em sala, dentro da própria sala de formação da academia, aqui na sede, eu costumo lhes fazer uma pergunta, quando estamos a falar do porquê ser em casa, ou ser na agência, ou ser do outro lado, e peço-lhes sempre, para eles, me dizerem qual é que é a parte da casa deles que gostam mais. E é interessante, que aqui em sala, 99, vir lá 99% dos colegas, responde, mas choque uma palavra. E depois de responder, eu agradeço e pergunto-lhes, o que é que eu acabei-vos de perguntar? E eles dizem, então, para nos dizeres qual é a parte da casa que nós gostamos mais. Dizem, ok. E o que é que vocês fizeram? E eles dizem, nós respondemos. E eles dizem, ok. Excelente. Mas há uma parte importante. Eu não pergunto, e eu até costumo fazer isto, de vez em quando, aproveito, bebo água para tornar a coisa ainda mais informal, o que já é nas nossas formações, nas minhas formações. E mesmo assim, eu deixo-me dizer, eu não me perguntei, respondam, por favor, com uma palavra, sem justificar, qual é que é a parte da vossa casa que vocês gostam mais. Mas é interessante que o nosso consciente faz-nos responder, de uma forma monocórdica, só com uma palavra, sem explicar, sem justificar, sem mostrar qualquer tipo de reação. Alguém que veja os seus braços cruzados e dizem, salve. Quarto, sim, talvez, de uma forma muito seca. E depois eu pergunto, porquê é que isto acontece? Resposta óbvia. Onde é que os colegas não estão? Se estão aqui, não estão lá. Nas suas casas, obviamente não. Portanto, se eu não estou na minha casa, eu tenho tendência a, de alguma forma, isto não é um curso de um workshop de psicologia, obviamente não é, mas o meu subconsciente vai me poldar e condicionar na resposta e não me vai, e vai fazer com que eu não o justifique ou não demonstre a minha resposta. Porquê? Porque não estou lá. Estou aqui. Agora imaginem eu fazer esta pergunta na vossa própria casa, sentada no vosso sofá, sentada no vosso sofá, ou na secretária, ou na mesa do cozinho, não encostada, ou o que é que seja. É tudo igual, Sr. Manuel. Aqui na sua casa, qual é a parte que gosta mais? Onde é que se sente mais à vontade? Eu estou na minha casa. Estou na minha zona de conforto. Tenho a tendência de exteriorizar. É a sala porque é onde eu chego e tenho o sol a entrar. Ou é o quarto porque é onde entra o sol de manhã. Ou é a varanda da sala porque ao final da tarde tem que eu pôr do sol batal e eu acabo aqui o dia a beber um copo dos amigos ou a tomar a refeição com a minha família. É o exterior porque eu tenho um terraço enorme para o Gastão brincar e dar os pinotes como o cão que é, por não é se brincar. Eu tenho aqui a particularidade de justificar, de mostrar porquê que eu estou na minha casa. Portanto, é aí que nós queremos fazer. No imóvel é mais fácil qualificar o cliente comprador. Aqui na agência, numa sede, num outro lado qualquer, ele está distante, ele está afastado da sua casa. No café ele pode não querer falar porque os vizinhos ou alguém do lado pode ouvir ou pode estar muito barulho e não vamos perceber, não vamos ter uma linha de comunicação aberta e isso não ajuda. Portanto, é lá que nós vamos qualificá-los. E vamos qualificá-los relativamente aqui. Duas coisas. Às motivações e às suas necessidades. Quando nós fazemos isto, começamos automaticamente a chegar a um porto. Começamos a perceber que vamos, de alguma forma, conseguir perceber o que é que aquele cliente quer, como é que quer, quando é que quer, de que forma é que quer e vamos aqui encontrar forma para o conseguir ajudar. E é dessa forma que nós, de apenas um ponto de interrogação, de importo que o gráfico e o fotografico está aí, vai ganhando luz. Vamos começando a perceber que tipo de pessoa temos à frente. Portanto, a qualificação do perfeitário também permite isto. Agora é que uma pergunta é esta, que me estou a lembrar agora. O que é que nós angariamos? Pessoas. Epa, quem falou? Eu. E o eu é muito bom. Eu da parte do pai ou da parte do pai? Vitor, Vitor, Vitor. Vitor, desculpa, meu querido. Vitor, grandeza maior, obviamente. Eu, obviamente, nós angariamos pessoas. Muito bem, não é? E isto é muito importante. Porque uma casa, e meus caros, uma casa, a não ser que seja a casa de Sónia Brasal, mas esta é outra questão, são quatro paredes e um teto. Isto é diferente, obviamente. Já falámos disto várias vezes, não é? São quatro paredes e um teto, obviamente, não é? Agora, o que é que faz diferente o quarto direito do quarto esquerdo? O que é que faz diferente? O que é que torna aquilo diferente? O que é que eu tenho que qualificar? São as casas. As casas são iguais, meus caros. Eu tenho o quarto esquerdo, que é um T3 com 100 metros quadrados. Tenho o quarto direito, que é também um T3, também com 100 metros quadrados. São exatamente iguais. A única diferença é que um é o direito e outro é o esquerdo. Agora, a minha questão é, qual dos dois, e eu tenho os dois à venda por 100 mil euros, qual dos dois eu vou vender mais depressa? Aqui há quem diga, ah, são os direitos, é o quarto direito, porque tendencialmente as pessoas têm mais tendência, passando a redundância, em escolher os lados direitos do que os lados esquerdos. Ok? É pela vista. A vista é igual. É pelos acabamentos. Estão exatamente iguais. É porque não têm elevador. Nenhum deles tem. Agora, como é que nós tornamos o processo mais limpo? O do quarto esquerdo, por exemplo, lembrando de trazer agora isto aqui para a equação, tem a importância de, se estaves aqui mais sempre presentes e não ver só depois no YouTube, podemos querer participar e aqui temos essa oportunidade. Vamos colocar aqui mais uma questão. O do quarto esquerdo, por exemplo, quer vender porque os vizinhos do quinto esquerdo fazem muito barulho. Sempre a fazer barulho, sempre a discutir, fazem muito barulho, o cão faz barulho, ele anda com salto-salto, faz barulho, ele tem música muito alta, faz barulho, querem colocar a casa a venda. Os do quarto direito, quer casa exatamente igual, quer vender a casa porque ele está desempregado, não consegue barrar a renda há dois meses. Novamente a pergunta. Depois de qualificar os proprietários, qual dos dois processos será mais rápido de estruturar e será mais rápido de algum princípio, ao fim e provavelmente, para não dizer de certeza, tornará aquele imóvel vendável. Resposta óbvia, não é? É o do quarto direito, porque a pessoa está desempregada, não consegue fazer face às despesas da sua vida e precisa rapidamente vender o seu imóvel. Agora, se nós engariamos imóveis, que é o resultado de engariarmos pessoas, isso obviamente é de lá para ali, nós fazemos um contrato de mediação imobiliária de um imóvel, mas entra a agência, o DNZ, a imitada e o proprietário, para a ajuda a encontrar um interessado na compra, no arrendamento, no despacho, etc., do imóvel. Mas em primeira instância, nós engariamos pessoas. E por endereço e por a creche imóveis, obviamente. Portanto, nós temos de perceber as suas necessidades, temos de perceber as suas motivações. Agora, nós obviamente, falando daquilo que nós muitas vezes... Saúde da boa. Exatamente. Nós, quando estamos a falar nesta situação, muitas vezes digo aquilo que já disse há pouco. Ok, mas nós já ouvimos isto muitas vezes. Eu sei que qualificar proprietários é as suas necessidades, é as suas motivações. Agora, a minha questão é, porquê que, muitas vezes, quando nós vamos a algum lado, usamos um GPS. E o que é que a qualificação de um proprietário ou de proprietários tem a ver com o GPS? Porquê que, muitas vezes, mesmo sabendo o caminho, mesmo fazendo aquele caminho todos os dias... Eu, pessoalmente, faço isso. Quando sai de manhã, coloco o GPS para vir para o trabalho. É um caminho que eu já faço há 10 anos. E quando sai do trabalho para ir para casa, coloco o GPS para ir para casa. Agora, a minha questão é, eu deixei de saber o caminho? Porquê que eu mesmo sabendo o caminho... Eu, eu, nós, muitas vezes, sabendo o caminho, utilizamos o GPS. Não sabemos o caminho. Vamos esquecer do caminho. Ninguém utiliza o GPS. Fazem bem que gastem muita bateria. Também acho que fazem muito bem que ele está no desgaste, na cabo de telemóveis. Nós utilizamos o GPS porquê? Nós sabemos o caminho? Sabemos. Sabemos onde é que queremos ir? Sabemos o nosso destino? Obviamente sabemos. Mas há vários caminhos. E, se calhar, por aquele caminho onde eu sempre fui, se calhar está lá o acidente, eu vou demorar mais meia hora do que era suposto. Eu estou, vai dizer, vai dizer que ir para o outro lado. E eu sei que, se é aquele caminho que eu quero fazer todos os dias, se calhar, vai-me dizer que, se calhar, em vez de demorar 20 minutos, vou demorar 45 minutos. Então, eu vou querer utilizar o GPS. Sei o caminho? Sei. Mas, mesmo assim, quero saber com o que é que eu posso contar. Que obstáculos? Que impedimentos? Que stress posso ter durante o caminho? Para saber se é uma viagem direta, sem qualquer sobressalto, ou se é uma viagem que eu tenho que ir para um lado e para o outro, chegar um bocadinho mais tarde, mas, pelo menos, fugir à confusão. Entre aspas. Na qualificação do proprietário, é muito isto. Todos vocês, ou praticamente todos que estão a assistir, já fizeram isto. Fazem isto. Já qualificaram o proprietário? Falam com o proprietário? Alguns de vocês, se calhar, falam todos os dias. Se calhar, alguns de vocês estiveram de manhã, estiveram até agora. Se calhar, alguns, não estando aqui, estão neste momento a fazer agressões. Se calhar, outros irão numa fase subsequente, durante o dia de hoje, também a fazer agressões. Porque eu já fiz tantas vezes conversas com o proprietário. Mas, para que é que eu tenho que estar a ouvir isto tudo outra vez? Para termos este GPS. Para não nos esquecemos nunca que, não obstante, sabemos o caminho, sabemos com o que é que temos que contar. Obviamente. Por outro lado, também, ainda comparando, quando vamos às urgências, temos que obrigatoriamente ir à triagem do hospital. Nas urgências, obviamente, ninguém entra lá na urgência, vai por ali adentro, ser consultado pelo médico, sem antes passar pela triagem. A não ser que vá dentro do saco preto, isso agora, quanto a isso, já não há nada a fazer, o diagnóstico está feito. Obviamente, não é? Aí, não vale a pena passar pela triagem e vai diretamente à morte. Mas, independentemente dessa questão, porquê é que nós, quando vamos às urgências, vamos primeiro à triagem? Porque é lá que o paciente é, entre aspas, qualificado. Quais são as dores? Do que é que se dói? Está a fazer tratamentos? Está a tomar medicação? O que é que eu trouxe cá? Do que é que se queixa? Dói aqui? Dói ali? Vamos tirar a detenção? Vamos medir estes indicadores? Vamos fazer ali uma série de baterias e ser consultados pelo médico para, em função disso, ou enfermar, para, em função disso, nos ser dado uma pulseira e depois darmos um determinado tempo à espera ou irmos imediatamente ser atendidos e depois, então, sermos passados o tratamento, o acompanhamento, o receituário, tudo aquilo que nós precisamos. Mas, brevemente, o que é que nós precisamos? De ir à triagem. Então, vamos, por algum lado, qualificar, de certo modo, qualificar os nossos clientes proprietários para que isso fosse uma espécie de triagem. Porque há pessoas que vão à triagem e, quando estão na triagem, vamos supor que, quando estão nas urgências, perdão, não iam à triagem. Alguns, se calhar, podiam ser atendidos em 5 minutos e, se calhar, tinham apenas uma ligeira e pequenina dor de cabeça e, se calhar, outras pessoas tinham problema excessivamente e assumidamente grave e, se calhar, iam dar 2 ou 3 horas para ser atendidos e, depois, se calhar, acontecia o pior. Então, para isso, existem as triagens. No ramo imobiliário, a qualificação de proprietário, se nós quisermos comparar, é de alguma forma equiparável. Ou seja, eu tenho que qualificar aquele proprietário. Aquele proprietário tem que ir à triagem imobiliária. Tem que perceber do que é que se queixa, entre aspas. O que é que o motiva na venda do imóvel. Qual é a sua necessidade na venda do imóvel. O que é que ele vai fazer depois. Que tipo de pessoa é que eu tenho à frente. Que tipo de serviço é que eu lhe vou colocar para, depois, então, conseguir fazer um trabalho, como deve ser. Por último, em termos de comparações, há pouco, caso todos já o tenham feito, alguns almoçámos, todos almoçámos, alguns calhar em casa, outros no restaurante, outros almoçámos na agência, o que quer que seja. Mas quando vamos ao restaurante, quem é que quase sempre, que é um restaurante, sei que seja aquele self-service, se é diferente, mas quando vamos ao restaurante, quem é que somos quase sempre atendidos por alguém? Ninguém vai ao restaurante, senta-se e chega lá o empregado, o colaborador ou o chefe e diz, toma, está aí o prato, toma. Obviamente, a pessoa vai estranhar. Por quê? Porque é preciso toda uma qualificação. O que é que a pessoa quer? Já viu o menu? Prefere carne? Prefere peixe? Dentro do peixe, prefere isto? Quer peixe? Ok. O que é que vai acompanhar? Um tinto, um branco? Ah, prefere carne? Ok. Então, quer isto, quer aquilo. E, em função disso, tudo dá toda uma qualificação para depois, quando a pessoa escolhe o comer e a refeição vem para a mesa, a pessoa sinta-se satisfeita. Por quê? Porque foi qualificada, foi-lhe perguntado o que é que lhe apetecia, o que é que lhe fazia bem, o que é que devido à saúde podia comer, o que é que não podia comer para lhe ser oferecido, um serviço de excelência, um serviço de acompanhamento, uma apresentação, entre aspas, de serviços para ajudar o proprietário. Neste caso, a pessoa vai ter a refeição. Perdão. Isto, transpondo para o lado imbiliário, é muito por aqui. Se eu vou a um restaurante, eu sou qualificado a perguntar o que é que eu quero, quando eu quero, se tenho pressa, se não tenho pressa, se posso esperar, pode que esse peixe demore com menos 30 minutos a fazer. Vou ter todo o cuidado em dar informação para quando o comer chegar eu ficar satisfeito. no ramo imbiliário é exatamente a mesma coisa. Se eu não qualifico, eu posso estar a trazer, entre aspas, alimentos que a pessoa não vai comer e posso estar a trazer coisas em excesso e algumas delas até vou fazer bala à pessoa e a pessoa não vai ficar satisfeito, vai estar muito tempo à espera, não lhe vou dar as respostas que a pessoa quer e não vou ser construtivo. Portanto, falamos de qualificação em restaurantes, em urgências, na questão do GPS no ramo automóvel, portanto, em bom rigor, uma das palavras que deve ser diariamente estar presente na nossa vida profissional é qualificação. Os caros, qualifiquem. É tão simples quanto isso. Temos que qualificar o cliente proprietário. O cliente comprador também, que sabe alguém que faz parte, mas disto que estamos a falar hoje, do cliente proprietário. É este cliente que tem que ser qualificado. Se eu não invisto 5 minutos na qualificação, numa boa qualificação de um cliente proprietário, eu posso estar a perder 5 meses de promoção imbiliária. Se eu não invisto 5 minutos, se não dedico 5 minutos de qualificação de um cliente proprietário, eu posso, durante 5 meses ou 6 meses, estar a começar do zero todos os dias. Porquê? Porque não qualifiquei. Eu posso estar a trabalhar depressa demais, de aspas, e o proprietário não ter assim tanta calma. Ou posso presupor, presupor a partir do princípio que ele tem tempo, e depois afinal se calhar já é tarde demais, que ele tinha muita urgência para vender a minha imóvel. Portanto, isto pode parecer uma questão de uma lana caprina, de subentes de importância, mas tem muita, mas muita relevância na nossa atividade. É simples, é qualificar o cliente proprietário. Se eu qualifico, eu tenho as respostas para lhe dar depois e o acompanhamento lhes vou dar. Agora, quando falamos nesta situação da qualificação, há uma palavra que todos vocês já me ouviram dizer N de vezes, dezenas de vezes, todos vocês também já disseram-se dezenas, se não centenas de vezes, e já ouviram um colega do lado, muitas pessoas na área comercial e na área imobiliária, utilizar que é a palavra empatia. Empatia tem que estar sempre muito, mas mesmo muito, presente na nossa atividade. Não esqueçam nunca disso. Há um filósofo, psicólogo, aliás, norte-americano, Tyler Rogers, que eu particularmente gosto, que ele tem esta frase que está aí, muitos de vocês que têm formação comigo já conhecem, que é ser empático é ver o mundo nos olhos dos outros, não é ver o meu mundo refletido nos olhos dos outros. Empatia é isto. Empatia é literalmente, como cantavam os maiores de sempre, quase, de Peshmodo, try walking in my shoes, experimenta andar com os meus sapatos, se queres perceber o que é que isto te custa, anda com os meus sapatos, obviamente, não é? E empatia é literalmente isto, é colocar-me no lugar do outro. E é isto, é o que nós devemos ter, e esta dose de empatia, devemos ter este tipo de medicação, esta vitamina, devemos ir tomando de uma forma regular, porque empatia é de extrema importância. Simpatia também não é mau, não é necessariamente boa, obviamente. Para a nossa atividade, não é necessariamente boa. Se nós olhamos de uma forma muito, como se chama dizer em português, etimológica, que é a descrição e a definição da palavra e da existência da palavra, se desconstruímos a palavra simpatia, as primeiras três letras simpatia, quais é que são? Sim. 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 Exatamente. Muito obrigado. Portanto, as primeiras três letras da palavra simpatia é sim. Portanto, um consultor emboliário, quer um consultor emboliário mais simpático do que empático, é que o consultor diz que sim a tudo. Sem medo de tocar na ferida, se for necessário, sem medo de trazer o cliente para a realidade, sem medo, com medo, aliás, de trazer à realidade, com medo de dizer as coisas tal como elas são, com medo de passar a mensagem que o proprietário precisa de ouvir. Então, ele não sendo empático, é simpático e vai dizendo sim a tudo. Sim, senhor, podemos começar nos 300 mil, quando a casa se vende por 250. Sim, senhor, depois, se for preciso, podemos ver a questão da comissão. Nós sabemos que a comissão é ativa, ou não somos nós que decidimos descer na comissão. Sim, sim, podemos tentar ver a possibilidade de trabalhar em aberto. Eu digo isto a um proprietário e ele nunca vai querer trabalhar em exclusivo comigo, obviamente, não é? Todas estas coisas que nós vamos fazer. Pode ver, mas não trago o contrato. Sim, sim, não se preocupe. Temos que ser empáticos. empático é perceber o lado da outra pessoa e, em função disso, apresentar o serviço de excelência, um serviço de qualidade. Agora, outra pergunta. Pergunta para um milhão de outros. Obviamente, tem a estar, mas como vocês já conhecem, já sabem, que a casa gasta, como costumo dizer. Engariado. Fácil ou difícil? A Sónia Sampaio diz difícil e outros colegas dizem difícil também. Ok? Concordo? Concordo. Muitos dizem difícil. A maior parte de vocês, nós, diz difícil. De qualquer maneira, tenho uma novidade para vos dizer, para vos dar. É trabalhoso. É fácil. É trabalhoso, sem dúvida, Rui. Agora, como diz a Paula Santos, engariado é a coisa mais fácil do mundo. Se vocês quiserem até ao fim da semana ter 20 engarições, e hoje é terça-feira, vocês conseguem ter 20 engarições até ao final da semana, liguem a 20 particulares, identifiquem os visibles, o AVPP, os particulares, as placas dos particulares, vão lá ter com eles que me contratam em aberto, perguntem quanto é que eles querem pela casa, coloquem a vossa comissão em cima, peçam-nos os documentos, assinem o contrato e vocês acabaram de fazer o quê? Uma engriação. Engariar é a coisa mais fácil do mundo. É chegar a prospeitarem, portar quanto é que ele quer pela casa, ele diz X, eu assino um contrato, trago o contrato, trago os documentos, venho-me embora e depois, e vender a casa. Então, meus caros, engariar é a coisa mais fácil do mundo. O que é que é trabalhoso, como acho que foi o Silvestre que disse há pouco? Engariar bem. Engariar bem é que exige mais de cada um de nós, obviamente não. E é isto que nós temos tempo de presente. Fazer uma engriação não é difícil. É perguntar à pessoa quanto é que é, é disparar em todo lado quanto mexe e às vezes encontramos o mesmo imóvel, basta fazer uma pesquisa, não é preciso ir ao safário, ao casafário, perdão, ao Alfredo, baixar o portal imobiliário e ver a mesma casa, o mesmo imóvel, em 7, 8, 9, 10, 11 imobiliários diferentes e lá pelo meio até aparece o anúncio do particular. O que é que as outras 10 imobiliários fizeram? Engarições. Engariaram bem? Dificilmente. Porquê? Porque o proprietário também tem um imóvel deles. E dele, perdão, a ser promovido particularmente. Portanto, engariar mais bem, aí sim é mais trabalhoso. Mas ser mais trabalhoso é o que dá rentabilidade. Porque como disse há pouco, nós não somos, não queremos ser, perdão, supermercados imobiliários. Queremos ser consultores imobiliários. Queremos ser uma agência imobiliária. Então, se queremos engariar bem, temos que perceber aqui vários fatores determinantes para ter uma boa agressão. Existem dois. Vou falar deles rapidamente. O primeiro é a motivação. Obviamente, se vocês têm um cliente que está motivado para vender, praticamente é o excelente, é o melhor de dois mundos, como se costuma dizer. O proprietário está motivado. Temos isso para vender, quer vender, colabora connosco, não coloca entradas, não levanta objeções, não coloca perguntas impecável. Portanto, um dos dois fatores determinantes para uma boa agressão, atenção que a palavra está aí, boa agressão, é a motivação. O segundo é associado a este, o preço de mercado. Se vocês conseguirem ter estes dois fatores, juntos, na mesma agressão, inscritos, inscritos, casa vende-se, assim. Porque depois, se compararmos isto com uma balança, vamos perceber que isto fica nos pratos da balança. E vamos perceber que isto está equiparado. A motivação está associada ao preço de mercado. Portanto, quando os pratos estão alinhados, estão alinhados, perdão, o negócio faz, a coisa, por assim dizer, faz. Agora, vamos olhar para a mesma, perdão, para a mesma balança, mas com a diferença dos pratos. Para percebermos como é que nós, durante a qualificação, começamos a perceber se um fator ou outro fator, ou nenhum deles, está na equação. Se tiver as dois, fantástico, tal como está aí. Se não tiver, não é impossível. Dá mais trabalho, é mais trabalhoso, mas dará rentabilidade se fizermos bem. Por exemplo, se o proprietário tiver pouca motivação, a motivação dele estiver cá embaixo, por assim dizer, porque andem os chineses que o Google não visa, porque ontem cansou-se muito para estacionar o carro, porque os vizinhos em cima, de vez em quando, fazem barulho, porque quer mesmo é fazer dinheiro. Portanto, não tem uma grande motivação associada à venda do imóvel. Onde é que acham que estará o preço do mercado, na sua expectativa? Está lá em cima. Obviamente, não é? Porque ele não está alinhado com a realidade. Se eu não estou motivado para vender, eu vou querer o melhor encaixe financeiro para o meu imóvel. E eu vou determinar aquilo que para mim é o melhor encaixe financeiro, que na maior parte das vezes é lá em cima que a minha motivação está cá em baixo. Por outro lado, se eles têm muita motivação, se eles estão muito motivados para vender a sua casa, ou têm uma necessidade urgente de rapidamente conseguir vender o imóvel deles, o preço justo estará cá em baixo. Eles vão logo encontrar forma de estar equiparado a nível necessidade. Portanto, isto é literalmente os pratos numa balança. Se a motivação está cá em baixo, o preço está lá em cima. Se a pessoa está muito motivada, o preço é justo. Pois dependerá de nós fazer com que tudo seja justo. Às vezes há proprietários que estão muito motivados, mas o preço é justo demais. Também aí devemos dizer, calma, Sr. Manuel, atenção, nós podemos pedir um pouco mais pela sua casa. Se a sua casa não valta um pouco de dinheiro como pensa que vale. Isto é para aí um em 500, mas vai aparecendo. Por norma, eles têm sempre a expectativa em cima, obviamente, não é? Mas tem muito a ver com isto. Então, numa qualificação de proprietários, quais são os objetivos? Entre outros, um dos primordiais e principais é iniciar relação com o proprietário. Isto é algo que nós nos propomos. Nós temos aquela pessoa que, à minha frente, eu estou a olhar aqui para várias pessoas, uma das pessoas, por exemplo, que me está a aparecer aqui no ecrã, é a Paula Bernardo. A Paula Bernardo tem oito, nove anos, acho que é, de mediação imobiliária. A Paula Bernardo provavelmente já fez negócios com um cliente e desse cliente teve mais um cliente e depois veio mais outro negócio e fez mais outro negócio. Certo, Paula? A Paula não está a dizer que o cabeça, sim, está no ecrã e está a concordar. Porquê? Porque, inicialmente, foi criada e consolidada e reforçada e demonstrada a relação com o proprietário. Se eu não consigo, estou a falar da Paula, como podia falar de outros colegas que estão aqui com mais experiência, do Arnaldo, da Cláudia Ramos e do Paulo Franco, outros colegas que estão aqui também, que estão a aparecer na imagem. E estou a dizer isto porque se eu não consigo, se nós não conseguimos, de alguma forma, conseguir, ou começar, perdão, a iniciar a relação com o proprietário, nós não vamos conseguir estar na mesma linha de raciocínio. Vai haver sempre aquela calagem, como se costuma dizer, que é proprietário-consultor ou consultor-proprietário. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ser parceiro-parceiro. Nós queremos ter uma parceria entre nós e o proprietário. Não podemos dizer, não, desculpe, eu sou o proprietário, eu é que sei, a casa é minha. Mas também não lhe podemos dizer, desculpe, quem percebe aqui do ramo emboliário sou eu, o senhor limite-se a ser o dono da casa. Meus amigos, em nenhuma das situações vocês vão ficar com a casa, garante-vos. Ele fica sempre que a casa é dele, obviamente, não é? Eu posso me vir embora com a minha razão, mas deixo-lá a angriação. Rima e a verdade, obviamente, não é? Portanto, iniciar a relação com o proprietário. Que é aquela pessoa que eu quero, que comece e continue a confiar em nós? E depois, obviamente, saber as suas necessidades, entender e conhecer as suas expectativas e, obviamente, também entender a sua expectativa de preço. Relativamente a esta questão do entender a expectativa de preço é, literalmente, como está aí escrito, entender a expectativa de preço. Não é perguntar à pessoa quanto é que é pela casa e depois colocar a nossa equilibração em cima. Não é nada disso. É percebemos se a pessoa está ou não está alinhada com o mercado. Eu agora mudei aqui. Estou a ver aqui outras caras. Estou a ver aqui o João Lameiras, o Galco Sidibeck, a Ana Pereira, o João Gagués, o João Vieira e outros colegas, a Paula Esteves e a Andréa Teles. E os colegas que me estão a aparecer aqui. Se eu vos dissesse, por exemplo, que eu sou proprietário, eu tenho um T1 no parque das ações e quero vender um T1 no parque das ações e vocês perguntaram, então, senhor Ruben, quanto é que quer receber pela sua casa? E eu dizia-vos, olha, gostava de vender a minha casa por 180 mil euros no parque das ações. Como é que vocês me ingeriam? Bem, a Paula Esteves começou-se a rir e a oriúva relou os olhos todos. Obviamente nem. Porquê? Nós percebemos logo que a pessoa não está alinhada com o mercado. Está alinhada para baixo. Obviamente, não é? Mas estou, por exemplo, aqui a ver o Manuel Melco Sidibeck e diz, ai, tenho um T2 em Alto Cheiro, na zona antiga de Alto Cheiro. E o Manuel pergunta, então, senhor Ruben, quanto é que gostava de receber pela sua casa? Qual é a expectativa para vender a sua casa? E eu vim para o Manuel, bem, Manuel, eu, como isto é que estou ao pé do mar, eu acho que, se calhar, para aqueles 480 mil euros, sou capaz de vender aqui um T2 na zona antiga. E o Manuel está a servir para mim. Quer dizer, eu tomo os comprimidos. Obviamente, não é? Por razão. Porquê? Porque eu estou a dizer a minha expectativa de preço. Não corresponde à realidade. Portanto, quando perguntamos, quando o objetivo é entender a expectativa de preço, é perguntar se a pessoa está ou não está alinhada com a realidade. Não é para ir a correr, engarear por cima ou colocar o valor daquilo que estamos a dizer. Paula Bernardo participou aqui, e muito bem, disse, temos que ser camaleões, moldar a pessoa que temos à nossa frente. É exatamente isso, Paulo. Obrigado pela partilha. Temos que ser camaleões, temos que ser os débitos do ramo embriano, para quem conhece semestre, o camaleónico, temos que nos reinventar. Temos que, em Roma, ser humano. Temos que nos adaptar muito em função da pessoa que está à nossa frente. E, obviamente, o que a Paula Bernardo, obrigado, Paula, pelo que disseste e pelo que o partilha, temos que ser camaleões, temos que moldar em função da pessoa que está à nossa frente. Mas, é importante, temos que nos moldar em função da pessoa que está à nossa frente. Não nos devemos moldar à pessoa que está à nossa frente. A questão é esta. Eu vou-me adaptar em função da pessoa que está à minha frente. E de encontro aos interesses da pessoa. Mas, se eu me moldo em função dela, eu vou ser simpático. Eu vou fazer tudo aquilo que ela vai me quer e eu serei apenas, entre aspas, uma sombra dos seus desejos, dos seus caprichos. Portanto, eu sou camaleão, nós somos camaleões. Vocês são, todos somos, somos. Mas nós adaptamos. É Roma ser humano. Vamos dançar conforme a música. Sei que a Paula também gosta muito de música também e outros. Portanto, aqui todos nós gostamos de cantar e de dançar, obviamente, não é? É dançar conforme a música. E o nosso objetivo é exatamente isso. Com uma particularidade. Quem põe a música somos nós. Somos consultores embriários. Mas vamos dançar e vamos conduzindo o proprietário na dança da qualificação. Como é que nós fazemos isto? Como já falámos há pouco. Um encontro no imóvel. É lá que nós queremos falar. É lá que nós queremos falar. Queremos falar com ele. Queremos estar lá com eles a falar. Fazendo, obviamente, perguntas abertas. Isto é muito importante. Nós não vamos fazer um inquérito ao proprietário. Tenho cuidado com isto. Porque se vamos lá... Então, Sr. Manuel, diga lá. Quanto é que comprou? Quando é que comprou a carta? Em que ano é que comprou? Quantos metros quadrados tem? Tem a documentação? Tem a caderneta para ele? Quanto é que é comprar? Quanto é que é pagado? O que é que vai comprar a seguir? Isto é inquérito. E isso não é dessa forma que nós vamos conseguir que o cliente trabalhe connosco. Não vamos conseguir criar ou iniciar aquela tal regulação que queremos com o cliente. Portanto, temos que fazer perguntas abertas. O que é que ele quer mudar de casa? O que é que privilegia na casa nova? O que é que aquela casa não tem? O que é que ele quer mesmo que a casa nova tenha? Ponto de vista da opinião. O que é que ele já não se identifica naquela casa? O que é que já não se identifica no barro? O que é que ele gosta mais e privilegia no bairro ou na organização nova? Onde quer mudar? Todos estes perguntas do ponto de vista da opinião para sabermos o que a pessoa nos vai dizer e, obviamente, colocarmos a pessoa a falar. Com uma particularidade. Quem deve conduzir a visita e a comunicação e a linha de comunicação e o diálogo somos nós, enquanto consultores e miliares. Porque depois também, dentro das perguntas abertas e dentro da forma como nós estamos a falar com as pessoas, há pessoas que respondem a perguntas abertas com uma resposta fechada. Porque são muitos, alguns são muito monocórdicos. Então diga lá, porquê é que é vender a casa? Porque sim. Pronto. E ficam calados. Aqui há uns anos, e pronto, um ano, para me ajudar, posso perguntar o porquê da venda de um imóvel. Ele vira-se para mim, há uns 7 ou 8 anos, e diz, e porquê não? Ok. Então, está bem visto. E porquê não? Pronto. Ok. Mais tarde acabei a perceber, era uma questão financeira, investimento, tinha a ver com isso, obviamente, não é? E há outros. Tu perguntas, só queres saber o porquê? Então, olha, o porquê da venda? Ah, filho, olha, comprei a casa em 1979, por não sei quantos mil contos, e entre tantos meus filhos já nasceram, já farão a vida deles, eu estou aqui mais a Maria, não preciso de uma casa tão grande, queremos vender a nossa, porque não temos dinheiro que não é o banco, queremos ter uma casa na terra, queremos vender. Comprei ali fora e contam tudo. Nós precisávamos saber. O quê? São pessoas. Por isso, nós já engariamos as pessoas. A consequência é eles terem, felizmente para nós, um imóvel para vender. Vocês vão apanhar aqueles clientes monocórdicos, porque alguns são monocórdicos, outros são desconfiados, e vão apanhar aqueles clientes, que eles vão para ali a fora, que são meus amigos, o filme do Manuel de Oliveira é um trailer, ao pé daquelas pessoas a falar, mas eles vão para ali a fora, nunca mais calam. Mas é esse tipo de pessoa que deve fazer, e às vezes nós, com uma pergunta, temos as respostas todas. O que é que é muito importante aqui? Escutar ativamente. Isto é mesmo de extrema importância. Isto. Escutar ativamente. Tudo aquilo, vamos falar daqui a pouco, tudo aquilo que a pessoa vai dizer, é importante para nós. É importante se, no cenário de primeira visita, eu pergunto, por exemplo, quem são os proprietários, e a pessoa diz que é o Manuel e a Maria. Sim, senhor. Mas no momento só está o Manuel, ou no momento só está a Maria. Vamos supor, no momento só está o Manuel. Senhor, Manuel, a casa é sua? Não, é a minha e da minha mulher. Ah, Jor, qual é a graça da sua senhora? Maria. Sim, senhor. São Manuel e Dona Maria, se puderem, então, amanhã ir à nossa agência, gostaria de ter todo o gosto e fazer o dossiê de apresentação, a nossa apresentação de serviços e apresentar a nossa análise de mercado. Ah, sim, senhor. Com todo o gosto. No dia a seguir, vem o Manuel e a Maria, nós complementámos o Manuel, porque tivemos que ele ontem, e viramos para a senhora e disse, tipo, telepatia, não é? Isso é o Lara Lee, mas era a cantar, telepatia, pá, eu lembro do seu nome aqui, o senhor Manuel disse, mas não é o nome, mas sabe como é que é? São muitas pessoas. Ah, Maria, Maria, exatamente, é isso mesmo. Como está a dona Maria? Passou bem? Já estamos a perder pontos. Isto pode parecer de menos importância, mas para a escuta ativa é importante, porque se não é importante, eles não vão partilhar convosco. Se não é importante, eles nem sequer vão falar disso. Obviamente, a escuta ativa é de extrema importância. E depois também, para auxiliares de memória, tirar breves anotações. Se precisarem, para seguir o vosso raciocínio, levem um caderno, levem um bloco, tirem breves anotações. Até podem colocar, sem ele perceber, alguns tópicos, o porquê, a motivação, o que que vai fazer a seguir, crédito, para ir sabendo, assim, um guião do tipo de perguntas que vocês vão colocar e, ao escreverem, têm também alguma linha de raciocínio das perguntas que vão fazer a seguir. Mas quando e se tirarem breves anotações, tenham cuidado de ir sempre, por uma questão de respeito, de cortesia e por estarmos em casa das pessoas, a autorização para estarmos a escrever. Porque, novamente, o nosso consciente diz-nos e obriga-nos, inconscientemente, lá está, se alguém começa a escrever à nossa frente, sem que nós o autorizemos, a nossa tendência é começar logo a olhar, a tentar ver o que é que ele está a escrever, o que é que ele está a fazer, o que é que ele está a fazer. Nós temos sempre essa tendência, enquanto consultores, enquanto seres humanos, aliás. Portanto, tirar breves anotações. Como diz aqui no início, encontro no imóvel. Porquê o encontro no imóvel? Por aquilo que disse há pouco. É a zona do conforto. É onde a pessoa está confortável. A pessoa está ali, é naquela zona, é naquele sítio, e que a pessoa vai falar abertamente de tudo que o motiva. Porquê é que está chateado? Porquê é que está muito feliz? Porquê é que está muito triste? Porquê é que tem urgência? Porquê é que não tem urgência nenhuma? Porquê é que quer muito dinheiro? Porquê é que eu quero aprender e tratar disto? É lá, sentado no sofá, na mesa, encostado, em pé, onde quer que seja, seja onde for, para estarmos juntos da pessoa. E falamos há pouco também, no início, encontro no imóvel e depois no terceiro ponto, escutar ativamente. E aqui, eu quando preparei as formações, quando preparei este workshop e escrevi escutar ativamente, eu para mim sei perfeitamente que a escuta ativa é um plenagem. Como se dizem em linguagem portuguesa, é a mesma coisa que dizer subir para cima ou descer para baixo, ou entrar para dentro ou sair para fora, é exatamente a mesma coisa. Porque ouvir é sair, escutar é ficar. Obviamente não. E a escuta ativa já pressupõe, de alguma forma, estar atento àquilo que nos está a ser dito. Às vezes nós estamos a falar com alguma pessoa, ou ele connosco, ou nós com eles, e a pessoa está a falar e às tantas diz-se, estás-me a ouvir? E nós, sim, 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 estou a ouvir. A tu, o que é que eu estava a dizer? Ah, então estávamos a dizer que isto e aquilo. Não, não estava a dizer nada disso. E eu disse isso para falar há 10 minutos atrás. Blá, 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 uísque e chiquetas, para quem se lembra daquele anúncio há uns anos atrás. Nós estamos a ouvir, mas não está a registrar. Não estamos a registrar, porque não estamos a escutar. Portanto, escutar é ficar. Se eu quero que alguém me ouça com atenção, eu digo, escuta, preciso falar contigo. Eu disse, oi? A malta da tropa, do rádio armador, os escuteiros e isso tudo, às vezes pega uns ok-toks e diz, estou de escuta. Eu, quando era puto, tinha uns ok-toks e aquilo dava para aí 2 metros, para mim era uma maravilha, eu estava atrás do armário, o meu irmão do outro lado, aquilo funcionava. Então, estou de escuta. Nós tínhamos de todo de escuta. Diz, estou a ouvir. Não, estou de escuta. Porque se põe em algo ativo da nossa parte. E dentro ainda desta questão da escuta ativa, nunca se esqueçam do seguinte. Tudo, mas tudo que é importante para o proprietário, ele partilha connosco, ele partilha convosco. Cabe-nos a nós, seja, separar o essencial do acessório. Mas tudo que é importante para a venda do imóvel, para a promoção do imóvel, ele vai partilhar convosco. Garantidamente. Garanto-vos que ele vai partilhar. Convosco. O que é que o motiva, o que é que não o motiva. Qual é a urgência, se tem a urgência, o preço de venda, tudo isto. Agora, ele vai falar de coisas que, se calhar, são essenciais para a venda do imóvel. Por exemplo, para a venda do imóvel, para colocar o imóvel no mercado imbiliário, é acessório eu perceber que a casa é do Manuel e da Maria, e que eles viveram lá, e que eles querem vender a casa porque os dois filhos mais velhos já casaram e já foram à vida deles, já construíram a vida deles. Isso é acessório para a venda do imóvel. Mas, para a relação com o proprietário, é super essencial ter esta relação. Receber que o proprietário quer vender o imóvel, porque em abril já tem que estar na África do Sul a trabalhar, é super essencial para vender o imóvel. Portanto, tem que ter essa informação para passar às pessoas, aos compradores, à qualificação dos clientes dos compradores, ao acompanhamento que vou dar aos clientes dos proprietários. Se ele ter um cão chamado Gastão, ou se tiver uma cadela chamada Cuca, ou um gato, ou uma cobra, ou outro animal qualquer, é perfeitamente indiferente para a venda, para a promoção do imóvel, para a comercialização do imóvel, mas para criar a relação com o proprietário. Então, é muito bom, e desta forma eu vou reforçando a relação com o proprietário. Tudo o que é importante, ele vai dizer, ou eles. Se não é importante, eles não partirem para nós. Agora, aquelas coisas que eu posso filtrar, e vou separar o essencial, do acessório. Exprimir aquilo tudo, e retirar o sumo imobiliário de ali, para fazer uma boa apresentação, e uma boa promoção imobiliária. Para isso, como disse há pouco, Mike Ferry, fazer perguntas é essencial. Fazer perguntas é difícil, mas temos que as fazer. E aqui, temos algumas perguntas legais. Obviamente, perguntas, perdão, do ponto de vista legal. Quem é o proprietário? Quem existe, tem outros proprietários? Tem a documentação do imóvel? Ou seja, isto são apenas três exemplos de várias perguntas legais que nós podemos fazer. Não há, obviamente, já temos que falar disto, a experiência que vocês têm, diz-vos, e que concordam com o que eu estou a dizer, não há uma forma correta, nem uma ordem correta e sequencial, para nós fazermos as perguntas. Mas, não há, dependerá do tipo de clientes que nós temos à nossa frente. Mas uma parte, perdão, importantíssima é a parte legal, tal como todas, obviamente. Mas a parte legal é aquela que eu não consigo contornar. Eu tenho que saber quem é o proprietário, se existem outros proprietários. Portanto, se eu tenho um caso de uma partilha, uma habilitação de herdeiros que foram feitas, e eles já fizeram a habilitação de herdeiros, são cinco herdeiros, querem vender a casa, basta a assinatura de quatro, é a maioria. Basta três, é a maioria. E os outros dois só têm que aceitar. Ou não? São cinco proprietários, basta a assinatura de três, porque é a maioria, e a maioria ganha. Ou tem que ter a assinatura de cinco? Assinatura de cinco. Podem aos que forem. Obrigado, Arnaldo. Espetacular. É a assinatura de cinco. Se são cinco proprietários, assina os cinco. Podem ter procurações, podem representar, podem fazer o que quiserem. Perdão. Se for casado, são de dez. Diz Arnaldo, desculpa. Se for casado, são de dez. Exatamente. Se for casado, for de dez. Se tiver amantes, elas não têm que assinar. Não são proprietários, obviamente, não é? Mas quantos mais temos tempo a duplicar? Obviamente, não é? Tem que ver com isso. Nós tivemos o caso que eram de dezesseis ou dezessete, ou qualquer coisa. O colega teve que andar não sei quanto tempo à procura dos dados todos, mas só conseguiu avançar quando isso avançou. É tão simples quanto isso. Ainda hoje de manhã, dos colegas que estou a dar formação, já vem com alguma experiência, mas mesmo assim quis participar na agressão, ele diz que tem um processo de acompanhar outra agência, um imóvel que está para ser vendido e anda perto de um ano, perto de um ano, para conseguir um documento em que um dos proprietários é casado, mas como se parou da mulher, foi cada um para o seu lado, nunca se divorciaram legalmente. Então, agora tem que andar à procura da mulher, onde é que está a mulher, onde é que não está a mulher, o que é que tem, o que é que não tem, para conseguir legalmente o divórcio dela e dele, para depois, então, conseguir avançar para a venda da casa. E os outros três ou quatro irmãos estão à espera, enquanto ele encontra a mulher ou a mulher se decida dar-lhe o divórcio. Lei é lei, não vale a pena inventar, não há vontade a dar. Obviamente, para isso, nós temos o departamento de gestão processual, temos a nossa experiência, enquanto consultores, formadores, integradores, team leaders, diretores comerciais, brokers do grupo, diretores de agência, colegas com experiência, que nos ajudarão neste sentido. Mas, lei a lei, temos o departamento de gestão processual brutal, como todos os outros, que nos ajuda nesse sentido. Mas o colega, os outros clientes estão à perto de um ano, à espera que isso se resolva, porque enquanto aquilo não se resolver, não há vontade a dar. Portanto, temos que saber quem são os proprietários, porque todos os proprietários têm que assinar o contrato. Podem não estar de acordo, podem não se entender no valor, podem andar, desculpem, à pancada entre eles, mas todos têm que assinar. A forma de divisão do dinheiro, o que eles fazem, quem quer, quem não quer, isso é com eles. Nós, somos consultores, damos o máximo de apoio possível, obviamente. Portanto, as questões legais são importantes. Nós temos que estar a falar com quem de direito, que é a pessoa que vai assinar o contrato, a pessoa que vai pagar as comissão, a pessoa que vai participar no contrato de peça de compra e venda, a pessoa que estará presente na escritura pública de venda. Seja por procuração, seja o direto, seja cinco, mais dois, mais dez, como disse muito bem o Arnaldo, se tiverem proprietários, casados, aliás, e cônjuges, terá que estar sempre tudo presente. Depois, outro tipo de perguntas, motivacionais. E entra aquela que é, porquê que quer vender? A partir do momento que eu tenho a resposta a esta pergunta, começamos logo, mentalmente, a estruturar na nossa cabeça uma linha de raciocínio, uma forma de atuação para com aquela pessoa que está à nossa frente. Eu recomendo, e recomendo fazer isto tudo, senão, obviamente, não estava a dar e falarmos disto nesta sessão e neste workshop, mas recomendo, e eu fazia isso, e peço, recomendo que façam, façam-se o que faz sentido, mas se vamos fazer este cenário de primeira visita, de ir qualificar o proprietário, sentarmos com eles, falarmos com eles e falarmos e percebermos tudo aquilo que ele quer e eles querem, quando entramos na casa e eles nos permitem sentar e falar com eles, façam uma coisa, não façam isto que eu estou a fazer, não há alguma gata para beber água à frente deles, não fica muito bem, mas sentam-se, sentem-se, agradeçam a atenção e a simpatia, a amabilidade e a disponibilidade que eles nos deram em irmos a casa deles e quando nos sentamos, estamos confortáveis, antes de perguntarmos esta pergunta, porquê que quero vender, façam outra pergunta, que é, senhor Manoel, o que é que espera de mim, enquanto consultor emboliário? O que é que acham que 99, aliás, o que é que acham que 100% dos clientes lhes vão dizer? Se eles abriram a porta e sabem que vocês são consultores emboliários, nos convidaram a ir à casa deles, o que é que espera de mim, enquanto consultor emboliário? O que é que 100% das pessoas vão dizer? Me ajuda a vender a sua casa, faça o seu trabalho, que ainda me crie problemas, que eu não tenho as chatiças, que me ajude a vender a casa e é aquilo que nós queremos ouvir. E quando as pessoas nos dizem isso, nós temos logo ali à partida uma forma de continuar a reforçar a relação e quebrar o gelo e desconstruir alguma resistência ou, se é que se pode dizer, pré-resistência que eles possam ter. Ok? Fantástico. É exatamente isso que eu proponho, ajudá-lo a vender a casa. Olha-se que, Manoel, é exatamente esse o maior objetivo, que tenha total tranquilidade. Dona Maria, é mesmo isso que eu quero, que não tenha chatiças nenhumas. Portanto, estamos muito bem alinhados na nossa forma de trabalhar e, tenho a certeza absoluta, vamos construir aqui uma boa parceria na promoção do seu imóvel. Para isso, preciso-lhe fazer uma pergunta para começar aqui o processo. O porquê da venda? E, ao fazer isto, estamos a quebrar o gelo e não vamos logo diretos a perguntar o porquê da venda. Não nos sentamos no sofá e, portanto, então diga lá, o que é que vai vender a casa? Para muitas pessoas, pode quebrar ali alguma, pode não ser o quebra-gelo necessário. O porquê da venda é importantíssimo, porque é a partir daqui que tu começas a perceber quem é a pessoa que está à tua frente. Está motivado? Não está motivado? Está alinhado com o valor? Não está alinhado com o valor? Etc. Para falar em valor, qual é o valor expectável para vender? O que é que para si é um valor confortável? Por quanto é que está a vender o seu imóvel? Já pensou em algum valor para a promoção do seu imóvel? O que é que o deixa tranquilo em termos de valor para a venda do seu imóvel? A forma de fazermos a pergunta ficará ao critério de cada um de vocês. Temos é que saber qual é a expectativa da pessoa. E se ou quando ele verbalizar ou responder, perguntar isto. Como é que determinou esse valor? Agradecer sempre, obviamente. Muito obrigado por praticar. Já agora se permite. Como é que determinou esse valor? Em geral, dizem que foi uma pesquisa de mercado. Exatamente. Obrigado, Arnaldo. Agora fiz aqui com o passo de espera, porque deixei de vos ver. Vocês consigam, estão-me a ver? Sim. Sim. Bom, eu agora deixei-vos ver. Onde está a ver a situação? Sim, eu estou a ver. Eu não estou a ver. Sim, também estou a ver. Agora não vos consegui a ver. Sim. Eu também estou a ver, Ruben. Obrigado a todos. Agora deixei de vos conseguir ver aqui, a nível de... Olha, o que é que está a ver? O anfitrião desativou o compartilhamento da tela do participante. É o que diz o meu Zoom. Pois acredito. Acredito. E eu aqui fiquei. Não sei porquê. Embaixo a imagem do vídeo. Sem querer interromper o vídeo. Não, mas eu não me parece mesmo nada aqui na minha... Na sua barra? Na sua barra. Não, é claro que ficou tudo escuro mesmo. Espera aí. Ora, já está. Pronto. Peço desculpa. Já está. Vou compartilhar. Interromper compartilhamento. Desculpem lá. Só para ver se vocês estão acordados. Está tudo... Está tudo planeado. Espera lá. Compartilhar tela. Ok. Estamos de volta. Obviamente. Como estava a dizer, obrigado Arnaldo pela partilha e pela resposta de todos também que responderam. Obviamente muitos dizem, ah, determinei porque foi algumas pesquisas que eu fiz, é o que o de que forma é que as coisas estão servidas. Se, por exemplo, alguém diz, quando nós perguntamos como é que determinou o valor, se alguém diz porque eu quero 500 mil euros, ou se alguém diz eu gostava de 500 mil euros, ou se outra pessoa diz eu preciso de 500 mil euros, o que é que muda aqui na escutadida? O valor é sempre o mesmo, 500 mil euros. O que é que muda? Eu tenho... Perdão. Tenho que... É o que eu gostava e eu quero. Logo, à partida, nós começamos logo a perceber que tipo de pessoa temos à nossa frente e vamos estruturando o processo dessa forma. Depois aqui também tem a ver com o timing da venda. Obviamente, em alguns casos, temos que perceber se a pessoa tem um timing associado à venda, em quanto tempo é que gostaria de ter a casa vendida, em quantos meses gostaria de ter o processo concluído, etc. E, obviamente, depois por enderência e por acrescento, se vai comprar outro imóvel. Isto, então, com os consultores e miliares, é música para os nossos ouvidos. Obviamente, não é? Se vai comprar aquela casa e logo a seguir vai comprar outra, nós podemos ter a possibilidade de reforçar a relação com eles, continuar a acompanhá-los, acompanhá-los na venda e conseguimos, se fizermos um bom trabalho, sermos participados com dois honorários, dois pagamentos, dois negócios. Aqui, ainda relativamente à parte do valor expectável pela revenda, há algo que nós vemos estar importante, devemos estar preparados, mas queres. Quando fazemos a pergunta de qual o valor expectável para vender, nós devemos estar preparados para alguns perguntarem. Não sei, diga-me você, você que é o especialista, quanto é que caixa que vale a minha casa? Portanto, palavras de atenção neste sentido. Quando isto acontece, ou quando temos uma oportunidade de fazer uma visita de qualificação ao proprietário, temos que estar informados do valor aproximado do imóvel. Não podemos ir às escuras. Não podemos ir à não-se, deixe-me primeiro fazer um estudo de mercado, e depois eu digo-lhe, o raciocínio é este, disse, olha, eu, para lhe dar um estudo de mercado, eu preciso reunir alguma intervenção do imóvel, para depois comparar com outros imóveis existentes, e em função disso, dar-lhe uma expectativa, um intervalo de valores. Se a pessoa aceitar, fantástico, e deixamos isso para a apresentação de serviços e para a análise competitiva de mercado. Mas a pessoa pode insistir, está bem, eu posso ir lá à sua agência, mas diga lá, quanto é caixa que vale a minha casa? Se nós não estamos preparados, se nós não fizemos um estudo prévio, e um estudo prévio pode ser utilizar uma outra ferramenta para estudos de mercado, ir consultar de uma forma superficial, no bom sentido, os portais imobiliários, falar com o nosso time líder, com o nosso diretor comercial, com o formador, com o colega com mais experiência, com o colega do lado, com alguém que nos acompanha, para dizer quantas caixas mais ou menos pode custar aqui. Aquilo é um determinado imóvel. Isto é importantíssimo. Nós temos que fazer uma espécie de pré-estudo do mercado, ou uma análise prévia do mercado. Porque se nós chegamos lá e alguém nos pergunta isto, não sei, diga-me você, quanto é que caixa que vale a minha casa? Se eu lhe vou responder, ah, pois agora é que me linchaste. É muita unia aqui nenhuma, porque dificilmente a pessoa vai querer trabalhar connosco. Obviamente, portanto, temos que estar sempre com muito cuidado, ter muita atenção neste sentido. As outras perguntas são as perguntas comerciais. E as perguntas supercomerciais só devem, a meu ver, atenção, a meu ver, só devem ser feitas se vocês perceberem que, de alguma forma, o proprietário já está a vender sozinho ou a trabalhar com outras agências imobiliárias. Se no decorrer da conversa e da comunicação nunca a possibilidade de entender que ele está a trabalhar sozinho, não façam estas perguntas, que eu posso estar a criar problemas e stress onde eles não existem. Já está a promover o seu imóvel? Ah, não, pensava em trabalhar em exclusivo consigo, mas agora que está a falar nisso? Olhe, trabalhou com outras imobiliárias? Não, eu pensava que vocês tratavam tudo sozinho. Mas, realmente, se eu colocar a casa à venda em duas, duplico a probabilidade de venda. Eu estou a criar problemas onde eles não existem. Agora, se já sabemos que foi através de alguém que tem duas ou três placas, foi através de um particular, uma placa ou qualquer coisa, nós identificamos que a casa está à venda, devemos fazer estas perguntas. Quais são os resultados? Quem é que ainda não vendeu? Que dificuldades está a ter? E não se esqueçam nunca, relativamente a estas perguntas comerciais, o seguinte mantra. Quem está satisfeito com o acompanhamento e resultados que está a ter, seja sozinho ou com outros colegas, não os vai querer ouvir. Se alguém está a vender sozinho e está a ter sucesso, naquele momento ele não me quer ouvir. Se alguém está a vender com duas ou três imobiliárias e está a correr bem e até lhe levam diferentes compradores e apresentam-lhe propostas, ele não me vai querer ouvir. Portanto, a partir do momento que eu estou ali sentado no sofá, estou ali sentado à mesa, estou a comunicar com ele, alguma coisa já não está a correr, como era expectável. De alguma forma, ele já não está tão satisfeito como era expectável. Por isso, é que está a falar connosco. E aí, nós vamos querer entrar e é dessa forma que nós vamos querer falar com eles. Portanto, nunca esqueçam disso. A partir do momento que vocês estão a falar com o proprietário, que sabem que eu estava a viver sozinho ou a trabalhar com outras imobiliárias, mas está também a falar com os outros ou connosco, é porque ele não sabe que não está satisfeito com alguma coisa. Entre aspas, desculpem a comparação, quem não tem casa procura na rua. E quem não está a conseguir sozinho fazer isso, vai de outra forma, falar com outras imobiliárias. Depois, por último, não menos importante, as perguntas do imóvel. De que anda o imóvel? Qual é o valor do condomínio? Se foram feitas obras recentemente? Se estão previstas fazer obras? Isto é muito importante para nós sermos angariadores. E se somos angariadores, temos que angariar a pessoa, o imóvel e toda a informação associada ao imóvel, entre os quais obras feitas recentemente ou obras que estejam previstas. Um prédio pode estar todo picado. É a diferença entre dizer a um comprador, olha, o prédio está todo picado, mas atualmente já existe dinheiro no condomínio para pintar o prédio todo. E essa é a diferença entre dizer isto e dizer, é, o prédio está todo picado, há dinheiro para isto. Ah, pois, não sei, tenho que perguntar ao proprietário. E o cliente ainda não entrou no prédio e já está a baixar a expectativa de valor da proposta. Está a ver o prédio tudo picado. Portanto, são questões, novamente, parece que são tão diárias, para ser importante sempre relembrá-las. Agora, todas estas perguntas, não há uma linha certa, não há uma sequência, uma ordem normal e sequencial para fazer estas perguntas. Agora, se vocês tiverem a resposta a estas quatro perguntas, se tiverem a resposta a estas quatro perguntas, têm ali um bom processo estruturado. Primeiro, a questão do porquê. Perdão. Porquê da venda? A motivação. O que é que leva alguém a vender o imóvel? A outra, o quanto. Qual é a expectativa financeira? Qual é o valor expectável que a pessoa tem para vender o imóvel? O quarta, a terceira, perdão, o quando. Qual é o timing associado? Quando é que a pessoa gostava de ter a casa vendida? Quando é que a pessoa quer estar na casa nova para ter a dela já vendida? Tem pressa? Não tem pressa? E, relativamente ao timing, ao quando, façam um favor a vocês, a nós, a todos vocês, à classe e, em princípio, aos consultores, aos proprietários. Não vamos pensar pela cabeça deles. Por exemplo, a pessoa está grávida. A esposa está grávida. Tem? Está grávida de cinco meses. Então, eu não me pergunto tanto, comece a fazer raciocínios. Portanto, se a pessoa está grávida de cinco meses, eu tenho quatro meses para vender a casa. E, nem sempre, isso é alineado. A pessoa pode, primeiro, querer ter a criança e, só depois, mudar de casa. Mas, calhar, se a pessoa até gostaria de estar já na casa nova, quando a criança nascesse, então, sou eu que vou começar a fazer contas de cabeça em função dos meses de gravidez que tem? Ou sou eu que vou perguntar? Perguntemos à pessoa qual é que é o timing associado à venda do imóvel? E, por último, não menos importante, o como. O como é, será que a pessoa sabe como é que se desenvolve um processo imobiliário? Ou, caso a pessoa nos dê um valor, o quanto? Será que a pessoa sabe como é que chegou lá? Também é muito importante. E, se nós tivermos esta questão que tem a ver com a motivação, com a expectativa financeira, com o timing da venda e com a operacionalização do processo imobiliário, nós temos aqui a resposta a estas quatro perguntas. Conseguimos estruturar um bom processo imobiliário. Portanto, em função de todas estas perguntas legais, motivacionais, comerciais, do imóvel, estas quatro perguntas, novamente, a frase há pouco, o mantra do Mike Ferry, vender, não é dizer, vender é fazer perguntas. E fazer perguntas é difícil. E, aqui, 0,000001% comparado ao Mike Ferry, temos o Benalmeida, onde ele diz, perguntar, perguntar e perguntar, é o que vai fazer perceber se o proprietário quer vender ou quer colocar a venda. Se eu não pergunto, eu nunca, mesmo nunca, vou conseguir estabelecer esta distância. Não vou. É impossível. Eu olho para aquela pessoa e percebo, ok, eu tenho uma casa para vender. Tudo bem. E tem, porque é o proprietário nem mesmo. Eu percebi que ele é o proprietário. Eu percebi que existem mais proprietários. Mas, se eu não pergunto, se eu não qualifico nas suas necessidades, nas suas motivações, será que eu vou perceber se ele quer vender ou quer colocar a venda? É que são coisas completamente diferentes. Nós queremos imóveis vendáveis. Não queremos imóveis para deixar e colocar à venda. Novamente, dito pela terceira vez, nós não somos um supermercado ou um repositor imobiliário. Portanto, fazer perguntas, questionar, sondar, perceber, entender, de uma forma empática, ajuda-nos a perceber, como camaleões, como disse há pouco a Paula Bernardo, que tipo de pessoa está que tem a venda? É o senhor Manuel que quer vender ou o senhor Manuel que quer colocar à venda? E em função do processo como do outro, são as duas executivas, são as duas fazivas, com abordagens completamente diferentes. Portanto, algumas dicas. Duração, entre 10 a 15 minutos. Obviamente, dá tempo para falar com eles, dá tempo para conhecer os imóveis. É importante eles perceberem que são 10, 15 minutos. E quando fazemos o contacto telefónico prévio, para combinar o dia e a hora que íamos lá, já lhe vamos dizer isto. Senhor Paulo, olha, são 10, 15 minutos, não mais que isso. Sentamos um bocadinho, falamos um bocadinho consigo, tento perceber as suas necessidades, e depois vemos o imóvel e vamos ajudá-lo. São 10, 15 minutos. É importante a pessoa saber quanto tempo vamos entrar em casa deles. Obviamente, há conversas que podem se proporcionar em 10 minutos só. Há outras que se calhar podem levar meia hora. Mas se ambas as partes vão falar durante meia hora, 45 minutos, ou o que for, que todas as partes tenham consciente que o objetivo é esse, e não estamos a pensar o que é que vamos fazer ou o que é que não vamos fazer a seguir, porque já temos coisas marcadas. Por outro lado, como já falamos também, conhecer as necessidades, as motivações dos proprietários. Por último, em terceiro, perdão, tirar breves notas, breves anotações também. Conhecer o imóvel, aqui também é muito importante. Nós vamos conhecer a pessoa, falar-lhe com ele, mas obviamente, depois também temos que conhecer o imóvel, para perceber que características, sejam características de valorização, majoração, ou de desvalorização, ou de diferenciação em relação a outros. Depois, combinar o dia e a hora para a apresentação de serviços. E disto já falaremos daqui a bocadinho. E, por último, deixar o portfólio de consultor. Deixar aquela peça que fala um pouco, muito, de nós, do nosso grupo, sumar em mente alguns testemunhos que nós temos, alguns dos serviços que colocamos à disposição da pessoa, para servir de ponte entre, caso ele venha à agência, a visita lá à casa dele, e depois a visita à agência para a apresentação de serviços. O importante é isso. No primeiro ponto, duração 10 a 15 minutos, lembrete, de extrema importância, quantifiquem o tempo em que estarão lá em casa. Se vamos lá estar 10 a 15 minutos, digam, são 10 a 15 minutos. Pode ser 15 a 20, depende daquilo que para vocês é tranquilo. Depende também, obviamente, do tamanho do imóvel. Depende, se calhar, da sensibilidade que vocês têm, caso, de alguma forma, tenham conseguido perceber isso, ao falar com o proprietário. Tentem perceber isso, mas quantifiquem quanto tempo vão estar lá. Porquê? Porque a noção do tempo varia de pessoa para pessoa. Se eu estou a falar, por exemplo, com a Gisela, que está a minha frente, já parece aqui a imagem da Gisela, e disse a Gisela, preciso falar consigo, e vamos falar durante poucos minutos, se calhar poucos minutos para mim são 15 minutos, mas se calhar poucos minutos para a Gisela são 5 minutos. E se eu estou a falar há 10 minutos, para mim ainda vou quase a meio, e a Gisela já está cansada de me ouvir falar. Porquê? Ai, são poucos minutos, vamos falar há pouco tempo. É uma visita rápida, passa no estante. Isto não é nada, meus caros. Isto, para mim, é profissionalizar ainda mais o nosso setor e a nossa abordagem. Quantifiquem quanto tempo vamos estar em casa da pessoa. Porque o pior é que quando nós estamos a falar, o discurso está a fluir bem, e do nada, quando menos nós esperamos, o proprietário interrompe e disse, Ruben, desculpe interromper, vai durar muito, é que eu tenho aqui a buscar os meus filhos à escola. Ai, muito é complicado. Ruben, desculpe, tenho mesmo que sair, tenho que ir trabalhar. Ai, é muito é complicado. Nada do que eu diga a partir dali, vai fazer sentido. É que ele é pôr tudo dentro do saco, embarrar, não vira embora. Olha, amanhã continuamos a conversa. Portanto, quantifiquem, quanto tempo vamos estar ali, para, enquanto estamos ali, o foco ser aquela pessoa. E quando combinamos o dia e a hora para a apresentação de serviços, não se esqueça também de algo. A iniciativa em agendar deve ser nossa. Se vamos deixar aquela questão do... Ai, depois combinamos. Tem a apresentação de serviços. Olha, fale com a sua esposa e depois liga-me. Logo combinamos. Amanhã marcamos. Nos caros, há três coisas que não chegam, só pelo menos três, nem na vida, quanto menos na área comercial. Eu logo amanhã e depois. Logo lhe digo, Ruben. Amanhã ligo-lhe, Ruben. Depois marcamos, Ruben. A iniciativa de marcar a apresentação de serviços nunca é nossa. E às tantas, não é porque amanhã é quarta-feira, joga um clube qualquer, ou porque amanhã é fim de semana, e é fim de semana, ou porque amanhã é fria, ou porque amanhã é greve dos comboios, ou porque amanhã não sei o quê, ou porque passo lá da parte da tarde, e eu fico todo contente, mas às seis da tarde eu vou-me embora, e o cliente aparece às seis e meia. Para ele tarde é às seis e meia, e para mim a tarde acabou às seis da tarde, e estamos a perder aqui. Portanto, vamos fechar o ciclo, quando falamos com a pessoa. Marcamos, fechamos o dia, fechamos uma hora, mostramos profissionalismo, não perguntamos, então, Sr. Manuel, quando é que pode? Digam-lhe vocês o dia. Sr. Manuel, hoje é terça-feira, dia sete, diga uma coisa, amanhã, quarta-feira, dia oito, às 17 horas, dá para si para a Dona Maria? Ah, às 17, se for, às 18, ok, 18, 18 e 15, pode ser? Sim, senhor, pronto, pode ser. Eu saio dali, com a marcação, já na apresentação de serviços. Se eu deixo o homens do lado do proprietário, provavelmente nunca mais sai dali, obviamente não. Depois, no final, deixar o portfólio consultor. Isto é apenas um exemplo, todos nós temos essa peça, quem não tem, por favor, diga-me, pelo menos todos que tiveram informação comigo, tem essa peça, uns mais atualizados, outros menos atualizados, mas o objetivo é esse, é aquele portfólio, de consultor, nós, ou consultora, nós deixamos, e serve de ponte entre a nossa primeira visita e a apresentação de serviços. Identifica a fotografia e os dados da consultora, tem um pequeno texto de apresentação, fala da formação e da certificação profissional que nós temos, fala dos prémios recebidos pela marca, fala da rede nacional da marca 121, fala do grupo de nações, com a Nações 1, com a Nações 2, com a Nações 3, com a Nações 4, com a Nações 5, com a Sede Administrativa, com os departamentos, perdão, e, obviamente, caso tenhamos alguns testemunhos, podemos colocá-los, perdão, podemos colocá-los também, ou seja, serve de ponte, serve de ponte para a nossa visita e a nossa apresentação de serviços. Muitas das coisas que estão aqui, as 5 agências, a Sede Administrativa, todos os departamentos, uma estrutura organizada para ajudar a pessoa, os domínios de consultores, a oferta de muitos dos serviços que nós fazemos aqui, está no portfólio, serve de ponte para que nós, ao deixarmos o portfólio, ou se for para enviar por PDF, enviámos por PDF, colocámos à disposição da pessoa, diz, olha, isto fala um bocadinho de nós, tem aqui todo o meu PDF, tem a minha presença eventual, tem a minha, tem a minha assinatura aqui, tem os meus dados, por favor leia, vai ficar a conhecer um bocadinho melhor a mim e ao grupo que pertence ao grupo Centro 21 Nações. Inclusive até amanhã, quando for às 18h15, a nossa apresentação de serviços, se tiver alguma dúvida do clube aqui, sinta-se à vontade para colocar amanhã. Então ainda vou ainda reforçar a necessidade de estar junto com o cliente ao falar com ele. Tudo isto para nós reforçarmos a disciplina do hábito. Hoje de manhã fui às redes sociais e nas redes sociais vi lá uma fotografia da nossa Cláudia, da nossa colega Cláudia Ramos, da Nações 1, e tive o cuidado de lhe pedir utilizada a fotografia e ela identificou a fonte do livro que está a ler e essa fonte que eu gostei muito da frase que está lá e tem a ver muito com a disciplina de nós fazermos as coisas como devem ser feitas e não esquecê-las. Obrigado Cláudia pela partilha, o seu assedor e a frase é do Paulo Vilhena, o escritor português, alguém muito relacionado com o comercial de venda ou coach de vendas, muito conhecido, ele tem nos seus livros que é o Planeamento Estratégico, tem a frase a disciplina da execução é o que nos põe o pão na boca. Como dizem os norte-americanos, é onde a borracha encontra a estrada. E esta expressão é muito interessante, a disciplina da execução é o que nos põe o pão na boca. Se eu me disciplinar a fazer isto, isto é uma fórmula de sucesso, a roda está inventada, a fórmula tem sucesso há muitos anos, pelo menos na Centro 21, há 52 anos que a marca existe e há mais de meio século continuar a ter sucesso, é a disciplina da execução. É fazer, refazer e reter. Fazer, refazer e reter. Desta forma nós vamos conseguir ter sucesso. E por último, já que é a ideia como está aí colocada onde a borracha encontra a estrada e se a borracha encontra a estrada então vamos embora e ninguém nos para. Outra frase do Horácio, que o filósofo viveu, acho que nasceu no ano 69 ou 70 a.C. Ela tem esta frase muito importante que é quem começou tem metade da obra feita. E uma primeira visita bem feita é isto. Quem começou tem metade da obra feita. Fiz as perguntas de qualificação. Precisei de saber de que forma consegui ajudar o meu cliente ou o proprietário. Precisei de conseguir perceber de que forma é que eu vou ajudar nas suas necessidades, nas suas motivações, o que é que eu devo, posso e tenho que fazer e quando e de que forma para o ajudar e toda a obra está feita. O resto, mais vezes que podemos dizer, é expediente. É tratamento de objeções, é apresentação de serviços, é promoção do imóvel, é fotografias profissionais, é todo um trabalho back-office, é todo um serviço de excelência que nós colocamos à absoluição da pessoa porque fizemos as perguntas necessárias. Custa? É difícil? Mas temos que as fazer porque se não temos perguntas, não temos respostas. Se não temos respostas, não temos soluções. É tão simples quanto isso. Obrigado a todos, foi um prazer ter estado convosco. No dia 22, vamos falar sobre ACM Marketing Analytics, que é olhar para estudos de mercado, extremamente difíceis, diferentes aliás, para fazermos estudos de mercado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveite, se alguém quiser participar ou compartilhar alguma coisa, aproveite. O objetivo foi exatamente este, passar os procedimentos, falar de coisas que para vocês não são desconhecidas, mas é sempre bom reter e relembrar os procedimentos. A repetição é a mãe da retenção. Ok? Beijinhos e abraços, fiquem bem, qualquer coisa que já sabem, precisem, exponham, sejam à vontade. Obrigado a todos. Obrigado, Ruben. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, obrigada. Obrigada. Obrigada.